Você já imaginou criar sites avançados sem utilizar a programação? Meu nome é Dante Testa e nesse vídeo eu vou te mostrar detalhes sobre o curso JetMaster onde eu já ensinei mais de mil alunos a ganhar muito dinheiro criando sites avançados sem utilizar a programação. Ficou interessado? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Bom, você sabe muito bem que com o avanço da tecnologia, fazer sites deixou de ser aquele bicho de sete cabeças. Mas ainda existem vários tipos de barreiras na hora de tirar alguma ideia do papel. A partir de agora você vai poder tirar aquelas suas ideias do fundo da gaveta e colocá-las em execução através das tecnologias que eu vou te apresentar nesse vídeo. Talvez você já tenha ouvido falar ou até mesmo utiliza o WordPress. Seja você um programador raiz ou um webdesigner que já utiliza o WordPress ou um iniciante nesse universo, eu quero te mostrar várias formas de criar sites avançados com alto grau de personalização sem utilizar qualquer tipo de linguagem de programação. Isso é possível utilizando alguns plugins especiais para o WordPress. Com a tecnologia que eu vou te ensinar, você vai conseguir criar sites como guia comercial, catálogos, portais de notícias, lojas de veículos imobiliárias, portais de vaga de emprego, portal de adoção PET e outras ideias mais que requerem área restrita, tanto no front quanto no back-end. Tudo isso é possível utilizando o WordPress e os plugins da família Crocoblock, o JetEngine, o JetSmartFilters e o nosso page builder mais poderoso do mercado, o Elementor Pro. Tá afim de aprender a dominar essas ferramentas de uma vez por todas? Quer vender mais e ganhar muito dinheiro com soluções rápidas e fáceis de implementar sem utilizar a programação? Então com os conhecimentos do curso JetMaster eu vou te ensinar a dominar essas ferramentas e seus concorrentes vão ficar malucos para descobrir o que você está fazendo e você consegue criar sites avançados em pouquíssimo tempo enquanto eles levam meses ali para entregar um projeto. O curso JetMaster foi feito para você que já é da área e quer aprimorar ainda mais os seus conhecimentos no desenvolvimento de sites sem utilizar a programação e para você aí que talvez é um entusiasta, quer tirar uma ideia do papel e mudar de vida. Agora presta atenção, se liga só no maior diferencial de todos. O curso JetMaster me arrisco a dizer que é o único no Brasil que oferece um tipo de suporte totalmente diferenciado e exclusivo. Eu ofereço suporte ao vivo toda quarta-feira das 8 da manhã às 5 da tarde, isso mesmo, um dia inteirinho tirando as dúvidas dos alunos ao vivo, olho no olho, através de uma videoconferência. Depois dá uma olhadinha aqui na página que tem um vídeo mostrando sobre como funciona esse suporte ao vivo, você vai gostar, dá uma olhada lá. E não é só isso, a gente tem também um grupo lá no Telegram, onde os alunos se ajudam, postam dúvidas e compartilham seus conhecimentos e fazem aquele network bem bacana. E obviamente que eu dou aquela força para todo mundo lá no grupo. O curso conta com mais de 400 aulas já gravadas e durante o ano eu ainda faço várias lives criando outros tipos de projetos ao vivo ali com os alunos. Agora veja só o poder transformador do curso JetMaster através desses depoimentos que eu separei para você. Meu nome é Marcel Taguti e eu resido e moro aqui no Japão. Quem está falando é Adriano Salvador Bahia. Me chamo Marques e falo de Passo Fundo Rio Grande do Sul. Atuo na área de marketing há mais de dois anos. Eu sou Juliano Varenga, sou de Belo Horizonte, publicitário, empresário, webdesigner. Natan Henrique, sou dono de uma agência de marketing digital aqui em Fortaleza. Fala pessoal, aqui é Arthur Brasileiro. Já é aqui da agronegócios online. Eu sou Cláudio Moreira, trabalho na Universidade Estadual de Campinas da Unicamp. Meu nome é Lauro Ibal, sou administrador de empresas, trabalho no setor privado. Me chamo Joel, sou de Fortaleza, Ceará. Olá pessoal, eu me chamo Jailson Miranda, sou webdesigner, trabalho na agência de marketing digital. Eu sou o Renato Dantas, estou falando aqui de Salvador, Bahia. Sou professor de direito, sou advogado, sou programador e sou aluno no curso JetMaster. Estou passando aqui para deixar o meu depoimento a respeito do curso JetMaster, especialmente sobre esse fera que é o Dante Testo. Fazendo o curso, eu comecei a ver que existem infinitas possibilidades de crescimento profissional. Depois que eu finalizei esse curso, com os conhecimentos desse curso, eu passei a cobrar dois, três vezes aquilo que eu cobrava anteriormente. Já consegui fazer mais de R$ 55 mil através de sites realizados junto com JetEngine. Tudo isso com aulas didáticas do Dante, onde ele ensina o passo a passo de como criar sites dinâmicos, como resolver os problemas que você precisa para entregar um projeto final. E além disso, um suporte ao vivo sensacional. E eu consigo estar criando esse site do zero sem precisar entender nenhuma linha de programação. É excelente, assim, por questão de tempo. Cria site, cria até sistemas. É tudo com o conhecimento que você tem e adquire ali no curso. E o Dante ensina no curso dele coisas que a gente não aprende em nenhum lugar. E foi através desse curso que eu consegui montar uns três sites já. Hoje eu consigo participar de mais projetos, porque o WordPress entrega o material, o serviço, e as pessoas até acreditam que foi um programador que estava envolvido. Só que não, eu não sou o programador. Consegui, finalmente, entender a grande possibilidade que tinha dentro do WordPress. Na verdade, a limitação estava na minha falta de conhecimento do que a plataforma poderia me entregar, com o que eu poderia realizar. O cara tem um dom para ensinar, extremamente experiente, formado em programação, e com experiência de verdade no mercado de trabalho. O Dante testa separar um dia da semana para trocar uma ideia com os alunos no ao vivo. Você tem sua dúvida referente ao curso, ou referente a qualquer outro projeto seu, você leva para ele. E o cara vai te ajudar ali no ao vivo, no se vira nos 30. Não tem essa de semana que vem, etc. Não, é agora. Ele vai resolver o teu problema e os outros alunos vão conseguir ver você solucionando o seu problema e vão aprendendo esse processo. E você também consegue ver os outros alunos resolvendo esse problema deles. E foi fantástico. Foi fantástico. Dante é uma pessoa maravilhosa, um professor fantástico. O suporte é um networking, o suporte é uma aula prática. O suporte vale você ficar o dia todo ali só para compartilhar conhecimento, tanto dos seus projetos quanto dos outros projetos. Então, se você não tem nada para fazer, vá para o suporte que você vai aprender em uma aula fantástica. Muitas vezes ele vai além. Às vezes não está nem no assunto do curso dele. Ele tira as dúvidas dos alunos de uma forma bastante clara, bastante objetiva. Gostei muito desse curso. Aprendi muita coisa. O retorno do investimento veio no primeiro mês. O curso é fantástico. O grupo é muito bacana, muito unido. Se ajudam e o Dante sempre presente. Recomendo fortemente o curso Jet Master do professor Dante. Eu tenho só a agradecer ao Dante por esse curso e falar com você que pode ter certeza que o curso do Dante vai mudar a sua vida pessoal e profissional. Então, realmente é uma coisa que vale muito a pena. Recomendo aí todo mundo que gosta de Wordpress. Pois você vai se destacar na sua área e entregar projetos sem ser programador. Pode fazer o curso. Você não vai se arrepender. Se eu pudesse dizer assim, cara, valeu a pena, com certeza, financeiramente, psicologicamente falando também. Então, aqui eu só venho a agradecer ao Dante pelo trabalho dele. Então, eu espero que você possa comprar o curso dele, possa ter resultados ainda maiores do que eu tive e conseguir, com certeza, viver desenvolvendo sites aí, tá bom? Vem fazer parte logo da Jet Master. Te espero no suporte ao vivo. Até mais. Depois, confere aqui embaixo na página que tem muito mais depoimentos para você assistir. Então, chegou a hora de você tomar uma decisão, entrar no treinamento Jet Master, investindo na sua carreira e investindo em você para se tornar um profissional mais qualificado e disputado no mercado de trabalho. Não espere mais. Faça já a sua inscrição e garanta a sua vaga. Te vejo lá no curso.